Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Em manifestação há mais de uma semana, os agricultores e também caminhoneiros estão fazendo diversas paradas na BR-116, aqui no trevo de acesso a Tapes. O trânsito lento não tem causado grandes prejuízos, afinal aqui os manifestantes não bloqueiam a rodovia, param por apenas alguns instantes. Os motoristas, por sua vez, são muitas vezes favoráveis à manifestação. Tudo bem? O que o senhor tá achando nas manifestações aí? Pá, nem sei do que que tão reivindicando. E as manifestações semana passada com os caminhoneiros, o senhor não participou? Não. Não? O senhor é a favor ou quanto? Sei lá o que que eu vou te dizer. Pra mim, indiferente. Indiferente. Tá bom, vai lá. O que o senhor tá achando nas manifestações aí no estado? Tão certo, é só fechar esse congresso desse país podre que tá aí, essa tropa de ladrão. O que o senhor acha das manifestações aí? Tranquilo. Tranquilo, o senhor é a favor? Tonto bem. Comente bronca. É o festejo apontamento. Eu acho justo, né? Pelo protesto, preço de combustível, impostos, tudo, eu acho justo. Tem que protestar, porque senão o governo realmente não tem outra alternativa. O governo não faz nada mesmo, né? O governo não faz nada mesmo. O que? O governo não faz nada mesmo. Legenda Adriana Zanotto